e queridos irmãos e irmãs nós estamos nesta caminhada vivenciando esse retiro quaresmal e a igreja vai nos conduzindo a igreja vai nos preparando para que nós possamos celebrar a festa da páscoa e hoje tanto a primeira leitura como o evangelho que nós acabamos de escutar fala para nós sobre a água e esta água remete ao nosso batismo esta água remete ao nosso batismo e a igreja nos convida a vivenciar o nosso batismo por isso que nós no sábado santo nós vamos renovar as nossas promessas do batismo por isso que a igreja no sábado santo convida a realizar os batismos como era feito antigamente na festa que antes na véspera da páscoa realizava todos os batismos todos os sacramentos e por isso que a igreja hoje e já nessa semana de nosso senhor dos passos convida nós a refletir como que nós estamos vivenciando o nosso batismo o que o nosso batismo nos torna sacerdote profeta e rei pelos nossos batismos nós somos convidados a dar testemunho testemunho desse cristo porque pelo nosso batismo nós renascemos pela água e pelo espírito santo e a água e espírito santo que nos move que nos faz cada vez mais filhos e filhas de de deus a igreja hoje apresenta para nós este evangelho que mostra para nós que houve uma festa e jesus sobe a jerusalém jesus sobe a jerusalém como todos os bons judeus para ali ir no templo para prestar culto para agradecer ao senhor mas jesus antes de ir ao templo jesus antes de ir ao templo jesus vai ao encontro daqueles que não tinha como ir ao templo daqueles que estavam ali doente daqueles que estavam enfermos daqueles que eram excluído pela sociedade jesus vai ao encontro deles e ali havia muitos doentes ali havia muitos coxos muitos aleijados mas jesus vai ao encontro de um hoje um que fala para nós que já e já havia trinta e oito anos que estavam ali já tinha trinta e oito anos que ele estava ali paralisado tentando buscar a cura ele estava buscando mas a sua enfermidade o paralisava não tinha como ele se mergulhar na piscina para se lavar hoje muitas vezes nós não vemos pessoas assim paralisada mas muitas vezes nós encontramos pessoas que há mais de trinta e oito anos está paralisado vivendo o pecado muitas pessoas não tem buscado o sacramento e muitas vezes vai adoecendo o coração vai adoecendo a alma vai ficando muitas vezes muito tempo doente porque não tem procurado o sacramento da reconciliação não tem vivido o seu batismo o batismo o batismo o batismo faz cada vez mais filhos e filhas amados do senhor e se eu amo o senhor eu tenho que buscar cuidar não somente do meu físico mas também da minha alma da minha vida espiritual quantas pessoas cuida mais da sua estética cuida mais do seu físico e muitas vezes não se preocupam muito com a alma nós graças a Deus em nosso santuário basílica sagrada família temos muita procura para o sacramento da confissão da reconciliação pessoas que se preocupam com a alma se preocupam com a sua caminhada com o senhor mas em outras realidades outras circunstâncias muitas pessoas passam muitos e muitos tempos sem confessar muitas vezes nós encontramos nos confessionários pessoas que confessaram no dia da primeira eucaristia ou no dia da crisma e muitas vezes vai levando a vida como se a vida de pecado só fosse uma vida normal porque o pecado ele vai também nos acomodando e nós acomodamos ficando ali a beira da piscina a beira da graça mas nós não temos força para ir até a graça para ir até o pulso da graça receber a graça da reconciliação porque o sacramento que cura e restaura e que nos fortalece na nossa caminhada por isso hoje nesta eucaristia vivenciando esta semana de nosso senhor dos passos que nós possamos meditar sobre como está a nossa caminhada como está os nossos passos como nós estamos vivenciando esse tempo quaresmal o que tem mudado na minha vida nesse tempo e o que precisa ainda ser mudado para que quando nós chegarmos a festa da páscoa possamos renovar os nossos batismos renovar a nossa a nossa caminhada com o senhor tendo a certeza em nosso coração que nós vivenciamos esse tempo de páscoa para preparar para purificar o nosso coração para tirar da nossa vida tudo aquilo que muitas vezes tem tirado a nossa paz interior por isso que para que nós possamos vivenciando esse tempo cuidar não somente do nosso físico não somente da nossa estética mas cuidar também sobretudo da nossa vida espiritual porque a vida neste mundo é uma vida curta e um dia o senhor nos convocará um dia o senhor nos chamará para que nós possamos diante da graça prestar culto daquilo que nós vivenciamos e daquilo que nós deixamos de fazer neste mundo que esse tempo quaresmal seja um tempo de graça mas também um tempo de reflexão sobre a nossa caminhada sobre como nós estamos vivendo a nossa vida e o nosso batismo louvado seja nosso senhor Jesus Cristo amém